Oi galera, tranquilidade total, vou nada bem, eu vou muito bem, obrigado, cadê a música? Bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos meus brothers, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos com um pouco de YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. Rap Dance jogando com o nosso brotherzinho, o esquecido. Cara, o negócio é o seguinte, eu acho que a gente tá bem bom aqui, tá? Peguei Hemolacria com esse boneco e assim, eu acho que é um dos itens mais legais pra CT com ele. Eu vou aproveitar que eu peguei Hemolacria e eu vou fazer Jesus Run, tá galera? Ah, o Elismar, o que tem a ver a Hemolacria com o Jesus Run? Nada, essa é a verdade. Só que, só que, eu acho que a gente tem uma build muito forte pra fazer caminhos pequenos. Se bem que agora eu tô pensando que é melhor, brothers, eu ia fazer uma Jesus Run pra eu tentar fazer aí a Omega Satan. Não sei qual que é o caminho mais complicado, pra ser sincero agora, levando bem em consideração tudo aqui que eu tô vivendo. Caracas, mas eu matei, eu consigo fazer isso aqui, não sou bobo. Não sou um pouco bobo, muito bobo não, caras. Muito bobo não, parceiro. Respeita a minha história, como se diz uma amiga minha. Pobre não! Ai, vamos lá, cara. Cara, ele tá mortinho da Silva. Meu Deus, meu Deus. Como as coisas fluiram bem, hein? Pô, esse caminho aqui eu já vi que não vai rolar, hein, brothers? Já vi que não vai rolar porque eu tô perdendo a principal alternativa, que é descer no primeiro andar. Eu ganho um andar extra e itens extras também, então... E agora, José? E agora, José? Partiu o gato? Gataralho? Será, cara, que a gente vai fazer essa... Essa benfeitoria de novo? Eu vou jogar um gato morto nas pessoas até acabar a nossa run? Será que é isso? Pô, se eu consigo mandar um gato aqui... Meu Deus, galera. Ah, cara. Por aqui é só essas... É só essas trolladas, né? Que eu mesmo me dou. Holy moly, cara. Isso deu ruim demais, galera. E aqui, de boa. Meio coração. Caracas, é muito forte. Emolácria, mas esse bonecão aqui é um negócio... Completo... Ah, Sleot? Olha isso. Completamente fora da curva. Muito legal mesmo. Aqui eu não preciso pegar o corpinho. Oito centavos? Cara, você sabe que... Eu vou na passagem... De bomba aqui. Tem muito mais... Hum... Tem muito mais bombas do que chaves. Vale muito mais a pena eu fazer isso aqui. Vai doer. Eu vou colocar isso aqui e começo a procurar desesperadamente dinheiro, tá? 14 centavos. Ok. Legal. Se eu pego o cara e simplesmente... Uma troll, ok? Se eu pego o cara e simplesmente jogo... Nossa, isso é ridículo. Ai, meu Deus do céu. Eu pego o cara e simplesmente jogo ele... Eu ataco mais rápido do que se eu ficar apertando aqui o tiro, tá? Então... Vale muito a pena... What? O que é meu parceiro? O que você fez, irmão? Eu não deveria ter pego isso, na realidade. Tá de brincar, Nelson, né, cara? O que isso aqui vai virar? Véio, o que isso aqui vai virar? Achei que poderia ser melhor. Wismar, você tá reclamando da Brainstorm? Que sociopata do caralho eu me tornei, né? Tranquilo. Quanto faz aqui? Tá ruim de jogar o inimigo, cara. Não achei a Brainstorm tão maravilhosa, tá? Olha que tristeza. Achei que ele não tava batendo mais o palito, ia ficar puto. Beleza. A luta toda não foi por conta de um coração, tá? Foi por conta de uma chave. É isso que a gente tem que levar em mente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou comprar isso aqui. Vou pegar isso aqui. E vou explodir isso aqui. Só mais esse. Quanto mais eu comprar ali, melhor. Mais forte a gente fica. E é isso. Cara, eu posso tentar... sempre chegar com o meu item carregado. Eu vou descer e vou fazer esse caminho, tá? Cheers. Sorri pra mim, cheers. Nunca pedi nada. Sorri pra mim. Preciso muito de cheers up, rapaziada. Muito, muito. Só flash. Ha! Nossa, mãe do céu. Caracas. Tá muito difícil de jogar a cabecinha. Achei que tava mais fácil. 4 corações e uma história. Ah, eu não sei o que eu tenho, né? Legal. Jacob's Leader. Tô morrendo. Meu Deus do céu, cara. Mas o que que tá rolando nessa run? Meu caralho. O barato tá louco demais. Tô impressionado. Olha isso. Ficou muito forte. Oita. Eu tenho que tirar. Ah, eu comprei só pra poder ganhar realmente ali o status, tá? Meu Deus, cara. Caracas. Caracas. Achei não, viu? Mané, galé, 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 galé. HPzinho. Meu brother. Dá aquele bizu aqui. Se rolasse um Isma Rock, cara, ia ser tão lindo o jogo. Ué, eu já sou um fantasma. Meu, é verdade. Eu não me queimo no fogo. Mas não se eu morro, que de depressão que seria? É só eu passar. Eu já sou um fantasma. Cara, se eu acertar alguém... Não entendi esse item, não. Nunca entendi, na real. Meu Deus. Isso aqui foi simplesmente... Uma vergonha. É mais isso aqui. What the fuck, cara? O que que tá rolando aqui, malandro? Agora eu vou jogar um fantasma nos inimigos. Meu... Não entendi nada. Eu tô até com medo de jogar um fantasma no boss e eu morrer. Caraca. Cara, e vai rolar. Olha que tristeza. Não posso lutar com o boss. Porque por algum motivo o meu boneco aqui virou o Blue Baby. O The Lost, né? Não o Blue Baby. Meu Deus do céu. Que coisa ridícula, velho. Bem que... Eu posso faltar aqui quantas vezes eu quiser, não é mesmo? Eu tenho uma regra falando que eu não posso. Tá na hora de chegar, cara. Tá na hora de chegar, cara. Quando aparece o símbolo assim carregando, é porque eu tô... Meu jogo do céu. Eu tô com um, dois, três, quatro itens de HP. Holy shit, meu parceiro do céu. Vambora. Dois, três, quatro... Isso aí. Quatro itens de HP. Terrível. 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 Deselegante. Gostoso. Uma tristeza. Vamos lá. Tô com o cabo da faca. Sai daí, parça. Ah, tinha uma pedra marcada e eu não vi? Bom, na verdade eu vi, né? Eu não vi há tempo. Vai que cola. Bom, cara. Mas o negócio só piora. Isso é porque eu tinha um Book of Rev lá, né? Eu decidi trocar. E agora? 85% de chance de pacto. É muito bom. Vambora. Vai, bife. Não entendi esse mano aqui não, mas tudo certo. Sempre que tiver esse botãozinho, vai igual um psicopata no botãozinho. Eu levei dano? O que se eu carregar o tiro? É, que colori não. Peraí, descarregar tudo. Ah, cheers up. Ai, cara. Jogo. Não, vamos lá. Peraí, eu peguei ponto dois cheers up? Não foi isso. Meu Deus. Tá melhorando, tá? Tá melhorando. Devagarzinho, tá melhorando. Cara. Que doideira, meu truto Eu vou comprar aqui também Só que eu tô ganhando 1 de dano Meu Deus, jogo Por que que eu tô ganhando 1 de dano? Onde é que tá a moeda aqui? Tá aqui Beleza Tô ganhando 1 de dano quando eu compro as coisas ali Tô realmente surpreendido Aqui já não tem muito mais o que fazer Próximo andar a gente volta com 33 3% de chance de pacto Que é um número bem vagabundinho É isso Não tem com o que eu Ah, eu não tenho um familiar pra poder fazer uma boa Besteza, né cara Homem sem famílias Bora O que foi? Caracas Tô com bastante vidro que é muito bom Cuidado aqui Só não posso errar, né velho O andando ainda tá tão mechuruca Tá errando assim é bad demais Essa música me apetece muito Essa música me apetece muito Serviria muito bem no andar anterior Nesse aqui também vai servir Com certeza Existindo Cara, mais um de dano com uma compra Isso é muito louco, velho Meu Deus Realmente surpreendido com isso aqui Tá morto Tears upzinho Legal Cara, duro é que me deu 0,01 de tears up Nossa Já vi que o esquema aqui não vai rolar, viu A partir de tears up Eu posso procurar outras fontes aí De ficar forte Aqui deve ser o caminho da mãe Beleza Até posso fazer colocando bombas ali Mas... Vou guardar Você está ouvindo Onde que você está aí nessa alegria? Ah... Olha o que que nós temos aqui, rapaziada Arte Ai... Que tristezinha Que tristezinha E aquilo que a gente já conversou, inclusive, nesse vídeo Apareceu o botão? Vai de botão Não inventa não, tá? Vamos lá O que que eu vou precisar fazer aqui? Vou precisar pisar ali no quadro Bola todos os pedestais Tinha três itens parados? Estamos bem Gosto Gosto Interessante, hein? Isso aqui Bem interessante mesmo O que? Vamos colocar outra bomba aqui Vou pegar pelo Ranger, tá galera? Essa é a parada Essa é a parada Ai... Vai pra lá, cara O maluco aqui é problemático pra caramba, velho Tem que ficar muito ligeiro com ele Lembrando aí que de qualquer forma eu tenho que perder dois corações Pra poder entrar num caminho que interessa Bastante coisa pra fazer, vambora Cara, só que aqui eu vou fazer tudo voando, é isso produção? Poder simplesmente sair voando e passar assim, será? Hum Hum Rangezinho pra esse boneco aqui é muito bom, né? Aumenta o bastãozinho dele e tal, gosto bastante Algo que seria bacana então, já que eu tô preso aí só no dano É o seguinte Seria muito legal se eu conseguisse Não necessariamente o 20-20, mas o... Como que chama o coroinha lá? Do monóculo? Esqueci, tô velho mesmo Enfim, bora É o mais fácil que eu já vi na minha vida É humilde mesmo, velho Foi muito fácil Assustadoramente fácil Estranhamente fácil Pô, duro que eu peguei o blue map e tô com o... E o Listen E o Listen ele dá luck up também, né? O que é legal, mas... Ok Ué! Não perdi coração Ah, porque o fantasma não perde coração O The Lost ali já não perde coração Pô, é legal, cara Até... até humilde Gente do céu, mas por que vocês estão tão ágeis? Será que você desviou do meu tiro? Melhorar isso aqui um pouquinho Melhorar isso aqui um pouquinho Cara, você é chato, hein? Melhorar isso aqui um pouquinho Eu vou ver se a chato, irmão 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 Eu vou ver se a chato com uma senhora Eu vou ver se a chato, irmão Eu vou ver se a chato, irmão Eu vou ver se a chato, irmão O que é isso? Inútil! 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 Tem uma gícita também que parece uma boa Vamos lá Vai O que? Ela também tem uma brincadeira Ai Vai louco Bandage super bem vindo E acredite se quiser, com 85% chance de pacto Os 15% que era negativo Prevaleceu, é isso irmão É disso que eu to falando Ah 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 Embaçado aqui, hein Véi Pílulas Jamais Diga não as pilulas Cara Eu tenho que ver isso aqui como inimigo? Sério? Hum Dá pra brincar mais daqui Posso passar na loja Tem muita coisa pra fazer, calma lá Caracas Doideira Doideira, velho Se eu levar o dano e sair Brinson Pra tudo quanto é lado Vai ser massa Hahahaha Hahahaha Ok Acabou Acabou qualquer tipo de reclamação Hahahaha Que buildzinha, meu parceiro Que buildzinha Uou MgUp, beleza Legal demais Onde que é Gê É isso Depois Diga Isso E Fique Não Fique Não É Fique Fique Não Fique Fique Meu Deus, meu Deus, falou que é uma bomba relógio, cara, Judas Tongue, ah, 100% de pacto, Judas Tongue, todo sentido do mundo, vambora. Comprei só por conta do que o dinheiro está sobrando aqui, mas tudo muito inútil para a gente, tá? É, vamos lá. O diabo, não? Nada aqui resolve a parada. Aqui eu vou, aqui. Falou, batei em mim. É uma ré inacreditável que o cara toma, meu Deus do céu. Como é uma ré brutal. Eu vou deixar a Magician para a gente fazer o caminho motherfucker. Ah, minha vida, ela está até mais ou menos. É. Olha lá. Ainda tem chance de pacto aqui. Hum, ponte-me mais. Ah, Corpse One. Legal. Vocês são resistentes, hein, velhos? Tá liguinho? Tá liguinho? Tá liguinho? Tá liguinho? Tô louco? Que erro, meu parça. Que erro. Meu Deus, minha vida tá muito fubá, velho. Errou demais. Vamos lá. Vou pegar. Porque eu ganho mais um daninho ali, tá ligado? Só que não tá bacana. Três corações? Meu Deus, que vacilo. Todos os corações que eu encontro, rapaziada, eu não vou pegar, tá? E se daqui a pouco eu faleça, eu deixo esses corações pra trás. E aí, o jogo é pegadinha, não é? Vamos lá. Ah, fiquei grande. Deu ruim. Cara, eu tô com o sentimento que eu tô indo pro lado errado. Tá, vou mandar. Achei que tinha uma pedra marcada ali, mas não tá nada, beleza. O Yoliss tem que mostrar pra gente também, tá? Então é legal. A direção da passagem. Amnesia. Nossa. Aqui tá na Disney, né, cara? Meu Deus. Eu vou precisar de HP pra poder fazer a festa aqui, velho. Ok, tem estresse. Por favor, jogo. E aí, o Yoliss tem, cadê você, cara? Eu jurei que você tava numa pedra marcada, ia ficar tão satisfeitinho. 70 moedas pra esse pivete fazer a festa, hein? Nunca quis tanto um HP na minha vida. Aí trolou. Aí trolou. É isso, rapaziada. O negócio ficou tenso aqui pro meu lado. E me droparia um centavo, né? Beleza. Galera, ataca o soviético nele. Nada até agora. Vambora. O que eu vou fazer, velho? Tava na esperança de nascer um grid. E nada. Ué, onde eu deixei minha carta? Uma carta legal pra usar aqui. Segure ela por tanto tempo. Olha lá, Magician. É difícil. Vai ser hard demais. Ai. Bora. 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 Tá bom. Corre, diabo. Não acertou o parceiro. O que que me acertou o parceiro? Hum, vacilei. Deveria ter chegado aqui com... Com a carga já. Uh! O bem de canto... Calma aí. Deixa eu chegar com a carga, porque senão eu vou me dar muito mal. Ai, 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 não. Ai, eu entrei sem a carga ainda. Caraca. Caraca. Last Christmas. Olha, hora da verdade. Não sei pra... Agora que eu vou saber quando carregou. 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 Cat. Carregou. Cara, beleza. Era isso que queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que pena, cara, que o Thurs, ele morreu. Mas é nois que voa. Boa run, divertida. Eu quero abraço pra gerar, valeu, falou, fui!